A Academia Rosariense de Letras, Artes e Ciências realizou uma palestra em alusão ao bicentenário do poeta Gonçalves Dias. A palestra teve como objetivo mostrar a importância desse grande expoente do romantismo brasileiro e da tradição literária, conhecida como indianismo, além de vivificar o legado do filho do Maranhão. Hoje, não só hoje, mas os meses que antecederam, tudo que se fala é Gonçalves Dias. É o que tanto nos orgulha, o poeta maior, nacionalista, indianista. E o que nós estamos fazendo aqui, eu fiz questão de participar e vir a Rosário, porque o Brasil inteiro está festejando Gonçalves Dias, o seu bicentenário. E a gente fazendo isso aqui é uma festa valiosíssima. Gostaria de agradecer o convite da Academia que está se organizando para ser fundada, a Academia Rosariense, que a gente sabe que tem um grande futuro, que é berço de grandes e ilustres poetas e artistas. E é isso que a gente quer. O Gonçalves Dias hoje está sendo celebrado no Brasil e no mundo, no mundo. E também em Rosário. Meus parabéns a todo rosariense. Gonçalves Dias segue deixando sua marca e inspirando gerações. Camille Nunes, aluna do terceiro ano do Centro Educa Mais, teve a honra de citar uma poesia desse grande autor. Eu nunca sei descrever o sentimento de ler uma poesia, o sentimento depositado em uma. Mas levando em consideração toda a história do Gonçalves Dias, eu senti um grande impacto de minha acolhia. Antônio Gonçalves Dias, filho do Maranhão, nasceu na cidade de Caxias e hoje recebe uma homenagem pelo seu bicentenário. Foi poeta, escritor, advogado, jornalista e teatrólogo brasileiro. Um poeta que soube capturar a alma da nação e expressá-la em suas criações. Sua paixão pelo Maranhão é uma chama que continua a inspirar a valorização das raízes e a riqueza da diversidade brasileira. A gente vê no Brasil inteiro, onde tem movimento cultural, hoje Gonçalves Dias está sendo homenageado. Principalmente aqui hoje em São Luís e Caxias, que centralizaram essas comemorações. Mas a gente não poderia ficar de fora. A gente está à frente da Academia Rosarense de Letras, Artes e Ciências, ainda em processo de formação. E é o nosso primeiro evento fazendo uma justa homenagem ao Gonçalves Dias, que tem uma história que, apesar de ter passado 200 anos, mas é muito atual. E o que é mais gostoso é que hoje, nesse dia 10 de agosto, o Brasil respirou o Maranhão. O Brasil respirou o Gonçalves Dias. Então, isso para a gente é gratificante. E a gente aqui, também nós fizemos nossa parte hoje, trazendo a juventude. Aqui tivemos alunos do Jacques Santos, alunos do Raimundo João Saldanha, os membros da Academia Rosarense de Letras. Para esse momento, para dar nossa homenagem a esse poeta do Brasil e do mundo, que é o nosso Gonçalves Dias. No evento, teve participação de professores e alunos que puderam adquirir mais conhecimentos desse grande poeta. Os educadores ressaltaram o aprendizado. A gente participou hoje de uma aula de história, de literatura, uma aula sobre um grande homem, que foi o Gonçalves Dias. E trouxe aqui vários alunos para que eles pudessem ver, pudessem vivenciar todo esse conhecimento, ao qual nem sempre em sala de aula a gente consegue passar. E a educação se faz assim, não somente dentro de sala de aula, não somente no quadrado que é a sala de aula, mas além do muro da escola. Há muito conhecimento lá fora, há muito conhecimento além dos livros, então é necessário que se tenha esse conhecimento também. A poesia lírica, que emerge do coração do poeta romântico. Gonçalves Dias amou, sofreu por amor e morreu, sem realizar o amor, e naufragou na costa do Maranhão. Ana Amélia, sua amada, sofreu por amor, inconformada. Gonçalves Dias não lutou, não lutou pelo seu amor. O primeiro romancista brasileiro maranhense, de Castilha, não lutou pelo seu amor. Deixou sua amada sem esperança, casar-se sem amor. Mesmo disposta a romper obstáculos para viver seu grande amor, Ana Amélia sentiu-se descorajada, por Gonçalves Dias abandonada. O romancista brasileiro protagonizou essa história de amor com infelicidade, eternizada no lamento de seus poemas românticos, enchendo a alma de saudade.